Olha aqui quem é que veio me ver hoje, ver vocês não é Sandra, veio ver o nosso telespectadoras hoje. As minhas clientes maravilhosas, né? Que bacana isso, né? Ela sabe que a gente sente saudade dela, então de vez em quando ela vem aqui e me mostra algumas novidades. É pra você ficar com saudades. Ah, mas eu sinto, tu sabe que eu sinto, né Sandra? E hoje, gente, a Sandra trouxe assim ó, peças que vocês vão amar, perfeitas agora pra essa nova estação. E como sempre com aquele ar arrumado, eu adorei isso aqui, Sandra. Esse carro aqui é maravilhoso. Olha que chique. Dizem que isso aqui é pra dormir, né? Mas será? Não, isso daqui é pra desfilar em casa, né? Isso aqui é pra desfilar, não, e pra praia, olha que chique. De piscina também. Ele tá lindo, ele tem também uma abertura na lateral, duas fendas. É pra caminhar, né? É muito chique. Claro que ela trouxe a versão curta, pra quem gosta dos curtos. Que é mais um vestidinho, olha aqui. Então é uma graça, Sandra. É? Muito bonitinho. E daí quem não gosta de longo, já leva aqui. Sandra, sabe que enquanto eu estava arrumando aqui eles nas araras, eu tava vendo os preços e eu achei muito bons os preços. É, eu ponho o mínimo, né? Pra poder vender, né? Porque a gente sabe que todo mundo tá segurando. É, quem diz que não tá, mente, não é? Então eu acho que essa consciência e essa experiência que a Sandra tem de também saber quando é que é a hora de reduzir um pouquinho o lucro. Mas levar a qualidade pros seus clientes. Reduz o lucro, mas não a qualidade. A qualidade e eu só abro mão, né? Isso que eu achei um amor. Vocês repararam que tem um gatinho aqui na barra? E outra coisa, esse daqui é 100% algodão, que é da Paulinha. Muito bonitinho. 100% algodão. Não, vocês precisam ver o que é o toque dele. O toque, né? Gostoso, né? Ah, muito bom. Porque o algodão tem várias tios, né? Sim. Então o... Não, eu adorei esse mix verde aqui. É, hoje é dia do mesmo. Olha que amor esse xadrez, gente. É o chemise. É o chemise. Isso pode ser também como um... Usar como robe. Um robizinho. Porque daí eu trouxe a camisolinha. Sim, olha aqui. Olha aqui, senão tá de morrer de amores pra essa camisolinha. É, aqui com o conjuntinho. Dá pra fazer esse conjunto, ó, gente. E tem também, ó... Pera aí, que eu já acho ele aqui. Onde que tá a blusinha dele é essa, não é? Olha aqui, ó, gente. Também dá pra usar ele. Dá pra fazer essa combinação aqui, que também é uma graça. É, pra gurizada, né, que gosta... Vou entender que tem senhoras também que gostam do shortinho, não é, Sandra? Esse aqui, Sandra, eu morri de amores pra ele. Esse tem, tem várias cores, né? Olha que amor. Tem várias cores. E outra coisa, esse daqui é bom também, porque dá pra gestante. Né, que ele dá... Tem esse franzinho, ele dá pra... Então, e ele favorece. A gente fala em gestante, mas aquela barriguinha mais saliente, que a gente não quer mostrar em casa, não é? Favorece, tem o degote, se quiser, dá até pra abrir um pouquinho na perna e a barriga não oferece. Olha que o gudeu gostoso, né? Eu achei ele muito bonitinho, super macio. Gente, isso aqui é uma segunda pele. É muito gostoso mesmo. E olha aqui, olha a graça disso aqui. Olha aqui. Esse daqui não é shorts, esse daqui é um bermudol. Olha que amor. Que é um pouquinho, fica no meio da coxa. Da coxa. Né, quem não gosta de... Claro que não quer nada muito curto, quer uma peça mais discreta. É, esse daqui também é bom, se tu vai na casa de alguém. Claro. Pra ela ficar com aqueles shorts curtinhos aí. E agora começa a época, assim, que as pessoas vão visitar os parentes da praia, não é? Sim. Passam o final de semana e precisam de uma peça, assim, arrumadinha pra poder circular em casa, não é? E mais comportadinha, né? É, com certeza. E aí, olha aqui, ó, aparece o veludo, ó. Não. Olha a... Eu tava dizendo pra Sandra, parece aqueles tecidos pele de pêssego. Pele de pêssego. De tão macio que ele é, não é? É, é mesmo. E ele tem elasticidade. Então, quer dizer, ele não aperta nada, né? Não. E a cor tão doce, né? Confortável. E tem cor de rosa esse aqui também. Uma graça. Isso aqui é uma excelente opção também de presente, não é, Sandra? Sim. Às vezes a gente não sabe, tem uma sobrinha. Uma neta. Tu quer dar um presentinho pra uma menina também mais adolescente. Essas são excelentes opções, não é? Porque elas adoram fazer a tal da festa do pijama, não é? Então, elas vão arrumadinhas, com peças confortáveis, que a gente, que não segura os movimentos. E é nisso que a Sandra pensa. Quem vê essas peças aqui, pode se questionar se tem masculino. Tem masculino também. Eu não trouxe isso. É, hoje foi pras mulheres, não é? Mas a Sandra também tem o masculino. Os preços estão maravilhosos. Com peças que a gente sabe, assim, que vêm com muita qualidade. A Sandra fica ali, na Galeria Munhos de Vento. A Galeria Munhos de Vento é na Independência, esquina com a Ramiro. Não é, Sandra? A tua loja fica de frente pra Ramiro, do lado da lotérica. Sim, isso aí. Não é? Não tem como errar. Não tem como errar. E não tem quem não conheça a Sandra ali no bairro, né, Sandra? Todo mundo te conhece, não é? Essa categoria aqui da Sandra é uma coisa, assim, que é de berço, né, Sandra? Tu acha? Eu não acho, eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Gente, dêem uma chegadinha ali na Sandra pra comprar os seus pijaminhas, chinelinhos também que tem. E tem também aqueles pijaminhas com cara de roupa de sair na rua. É isso aí? É isso aí. Então tá, adorei que tu veio hoje, viu? Tá bom.